Já vou embora É pra ficar Amor, não chora Que a hora é te deixar O amor de agora Pra sempre ele ficar Eu quis ficar aqui Mas não podia O meu caminho a ti Não conduzia Um rei mal coroado Não queria O amor em seu reinado Pois sabia Não ia ser amado O amor não chora Eu volto um dia Rei velho e cansado Já morria Perdido em seu reinado Sem Maria Quando eu me despedia E no meu canto Amor, não chora Que a hora é te deixar O amor de agora Pra sempre, sempre ele ficar Amor, não chora Amor, não chora Amor, não chora Já vou embora Já vou, já vou embora Amor, não chora Amor, não chora Amor, não chora Amor, não chora Tchau.